Olha que lua é linda gente, vou tirar uma foto. Vai ter seu iPhone novo? Meu iPhone 12, vou tirar uma foto. Nossa! Você vai ver como é? Qual a foto? Olha! A gente pegou muito a minha foto. Ô Richard, cadê aquele celular seu chinês lá? Xiaomi, Xiaomi. É, traz ele aí, para ver como vinga a foto. Não sente que fica boda? Que celular é esse? Que celular é Xiaomi. 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 É Xiaomi. Será? Cadê a lua? Peraí que ele está procurando a lua. O celular chinês não tira foto porcaria nenhuma. Ué? Dá um close. Tá ruim? Olha aí, ficou tremida, né? Olha, igualzinho. Igualzinho. Igualzinho do iPhone. Igualzinho. O iPhone é foda. Que celular... É... É... Oh... Oh oh oh...